Coloquei aí, ó, um capim para os porquinhos da Índia, uma ração. Eu ia dar sua ração, né, essa manhã, né, mas por conta que é uma porquinha da Índia que deu crio, aí eu já joguei o capim, né, para ajudar ela a reproduzir o leite. Olha os porquinhos da Índia como é que estão. Olha esses lindos coronetes. O porquinho da Índia está bonito demais, hein. É, aqui está uma seca muito brava, muito forte, aí o capim fica muito difícil. Mas a gente dá um jeito, né. Olha ali, ó, o porquinho da Índia linda, ó. Tem um porquinho da Índia linda, da Índia aí, bonito, viu. Estarei mostrando o filhotinho que nasceu. O capim, vocês que criam o porquinho da Índia, o capim é mais saudável que qualquer outro alimento. A ração, ela prejudica porque ela é tertogênica, ela tem um Tzinho. Vocês que compram pacote de ração, pode olhar. Ela tem um Tzinho amarelo, aquilo lá faz mal para o animal. É de milho e soja tertogênica, né. Aquilo ali, até para o ser humano, quando ingere fubá, algo de milho daquele tipo lá, salgadinho, já ingere sabendo que faz mal. É tertogênico. Então, o melhor alimento, a melhor alimentação é o capim. É o capim e as verduras plantadas, né. Verduras sem veneno. Estarei mostrando os filhotes para vocês aí. Olha os lindos porquinhos da Índia que nasceu. Nasceu esse branco, cinza e com a face laranjinha. Celte, olha. Lindo, viu. Nasceu esse coronete, olha. Que coronete bonito, preto com branco. Que ia ficar bonito, viu, menino. Eita, que benção. Pelagem longa, coronete e um celte. Tricolou, olha. Coloquei aquele macho reprodutor celte branco com preto e vermelho. Os filhotes dele estão nascendo muito bonitos. Porque eu tinha colocado um reprodutor cinza e estava nascendo muito pouquinho da Índia cinza. Aí eu coloquei esse reprodutor. Aí agora está nascendo um filhote muito bonito. Olha ele aí, olha. Esse é o reprodutor ali. Olha as cores dele. Por isso que os filhotes nascem muito bonitos. Bonito demais esses filhotes, viu. Muito bonito esses filhotes. Lindo demais. Eita. Eita. Olha lá. Olha lá. Essa é a procura. Essa noite está então. Eu voudoors. Eita para aender.